A noite de segunda-feira, 2 de outubro de 2023, foi muito especial para Simoni. Após uma batalha contra o câncer, ela retornou aos palcos e se emocionou. O show-celebração ocorreu no teatro Opus Frey Caneca, em São Paulo, e contou com as participações especiais de Pericles e Luísa Pozzi. Descalça, ela entrou no palco e foi muito aplaudida. Emocionada pelo carinho recebido pelo público, Simoni chorou muito. Os filhos Pietra e Rian foram prestigiar a mãe no palco. Seu esposo também foi. Em um certo momento, ela conversou com os fãs e comentou sobre a vitória contra o câncer. Quando eu fiz meu último exame, o médico perguntou se eu tinha feito uma cirurgia e eu disse que não. Ela contou que não tinha mais nada ali. Eu sou um milagre de Deus. Eu tenho uma cicatriz, gente. Mas eu não fui operada pelos médicos daqui. Eu fui operada por Deus. Eu tratei do câncer duas vezes. Uma vez ele diminuiu 3 centímetros, mas depois cresceu para 8 centímetros. E agora é remissão mesmo. Sabe? Era para eu ficar com uma bolsinha para o resto da minha vida. Mas eu orei e pedi para Deus que me ajudasse. Eu sabia que Deus faria algo. Aquele Deus que abriu o mar vermelho está por aí, viu? É só você pedir. Eu fiz promessa. Eu tive a oração de todos vocês. E graças a Deus eu estou aqui. Simone deixou claro que este show foi único. Só vou fazer este mesmo. Eu ainda sinto fadiga e dor nas minhas articulações. Fora isso, sou muito perfeccionista. Mas estou muito feliz em estar neste palco.